Bom, então vamos voltar. Com relação à assistência pré-natal, ao invés de considerar essa mulher gestante diante de nós como uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, porque muitas vezes é assim, que ela mesma se vê, né? Ela pode a qualquer momento ser diagnosticada com uma pré-eclâmpsia, com diabetes, ter ganho muito peso, ter ganho pouco peso. A gente precisa tentar relaxar um pouco para conseguir acessar essa mulher de verdade, né? Então, e garantir a ela também nos encontros com ela, com os familiares, que a atenção primária dá conta sim de atender um pré-natal de uma gestante, que ela não precisa de um obstetra para ser avaliada. Inclusive, tem muitos estudos que mostram que o pré-natal de uma mulher feita, feito na unidade básica de saúde, ele é muito superior ao pré-natal realizado pelo especialista, porque o especialista tem o viés de solicitar muitos exames desnecessários. Então, ela está bem acompanhada dentro da unidade de saúde. Então, para além da assistência individual feita pelo médico, pela médica no centro de saúde, pelo enfermeiro, pela enfermeira, a gente poderia começar a pensar em espaços onde essas mulheres possam se reunir, possam trocar experiências, possam encontrar maneiras criativas, inclusive, de lidar com os problemas que elas encontram na gestação. Isso acontece quando a gente as coloca em grupo. E eu sei que agora vocês devem estar sobrecarregados com toda a demanda do Pemac, né? Mas tem que ter grupo, tem que ter grupo de gestante. Então, a gente organiza um grupinho, junta essas mulheres numa sala e o que a gente faz, né? O que a gente deveria fazer é escutá-las, primeira coisa. Escutar, a gente vai descobrir que existe muito medo, que existe muita fantasia e existem maneiras da gente, é claro que a gente vai precisar se capacitar para isso, para poder responder algumas coisas, né? Entrar em contato com a equipe do NASF, para que a gente possa preparar o corpo dessas mulheres, para que elas possam realizar atividades físicas, né? Um educador físico, um fisioterapeuta. Se tem um ginecologista, né? Numa equipe do NASF, pedir orientações sobre as intervenções que essa mulher sofre durante o parto, né? Como que a gente pode orientá-las? Então, a ideia é que a gente promova a saúde, mas de uma maneira que não seja só expositiva, né? Uma questão de palestra, mas que a gente possa problematizar a questão da assistência ao parto. Problematizar, inclusive, esse modelo que está dado e pensar alternativas junto com elas. Então, visando a emancipação, visando a autonomia, visando esse resgate do conhecimento que a mulher tem que ter sobre seu próprio corpo, sobre o processo fisiológico de Paris, mas também sobre a sua autonomia no processo de decisão, porque ela pode, sim, recusar procedimentos e é nosso papel discutir essa questão. Então, nesse grupo, deixa eu ver se está no próximo slide, aqui, esse grupo que foi realizado na maternidade Carmela Dutra, ele visava promover o parto normal. Então, o que vocês veem ali, essas mulheres sentadas em roda com umas rodelinhas na frente delas, aquilo ali são intervenções todas escritas num papel e é um tipo de jogo, né? Que foi desenvolvido por uma psicóloga que trabalha com gestantes e a ideia é que, através desse jogo, a gente possa discutir as intervenções que ela sofre desde o momento que é internada até a hora de receber o bebê, inclusive as intervenções com o bebê. Mas como assim? A gente vai orientar as mulheres para recusar algumas intervenções? Bom, elas precisam conhecê-las. Eu não sei, quanto a vocês, vocês podem depois me dizer isso, eu acredito que muita coisa relacionada ao modelo que a gente tem hoje em dia só vai mudar quando as mulheres começarem a questionar esse modelo. Eu ando, talvez, um pouco descrente no processo de formação dos médicos e acredito que a gente vai precisar de um empurrão. A sociedade vai precisar se organizar e vai precisar começar a questionar algumas coisas. Por exemplo, vejam vocês, a Lei do Acompanhante, que é uma lei de 2005, foi criada pela Ideli Salvat, né? Em 2005, ela é aqui do nosso estado e foi uma grande força na elaboração e na aprovação dessa lei. Muitos municípios continuam não aceitando que a mulher tenha um acompanhante durante seu trabalho de parto. Isso é negar um direito essencial, né? A mulher, quando está acompanhada durante o trabalho de parto, ela fica muito mais segura, muito mais tranquila. Esse acompanhante pode participar de todos os processos de decisão e de questionamento de algumas coisas junto à equipe que está atendendo o parto dela. Então, eu trouxe para vocês aqui... A ideia desse grupo, com relação à promoção do parto normal, era que as mulheres pudessem elaborar um plano para o seu parto. E eu trouxe aqui um modelo de um desses planos de parto, com um nome fictício, para que vocês tenham a ideia de como que isso pode ser feito. Então, esse parto é da Maria Vitória das Flores e ela escreve assim... E aí ela pontua, né? Algumas questões que a gente deve conversar com as gestantes. Espero que meu marido esteja comigo no pré-parto, ou, caso seja necessário, uma cesariana, que ele possa me acompanhar até o centro cirúrgico. Porque o que é comum que aconteça em muitos lugares, em muitas maternidades, é se alegar que, ah, nós não temos material para o seu marido colocar roupas, ele não vai poder acompanhar a gente. Não, isso deve ser algo questionado. A mulher tem direito, em qualquer espaço dentro da maternidade, é um acompanhante o tempo inteiro com ela. Ela continua, Não gostaria de realizar enema, que é a lavagem intestinal, ou raspagem de pelos, que considero desconfortáveis e desnecessárias, sendo, inclusive, prática contestada pela literatura médica. Gostaria de receber ocitocina, somente se necessário e após discussão comigo. Isso é por quê? Porque se faz lavagem intestinal, raspagem de pelos, que são práticas consideradas danosas, não trazem nenhum benefício, de rotina. E se a mulher chega à maternidade e alguém oferece, ah, você quer ou não quer que faça? E se ela nunca soube antes que isso vai ser oferecido a ela, ela não tem muito como julgar naquele momento. Vocês podem imaginar como uma mulher está vulnerável num momento, em trabalho de parto, com dores, né? Então, se ela sabe disso de antemão, talvez ela possa se preparar para responder a uma pergunta dessas. Com relação à ocitocina, então, se usa também, né, dentro desse modelo que a gente conversou muito superficialmente, mas dentro desse modelo hospitalar é comum que se coloque acesso venoso, de rotina, né, deixa a mulher com soro, isso limita o movimento dela, prende ela ao leito, né, e se coloca muitas vezes ocitocina para acelerar o processo de trabalho de parto, porque dentro da maternidade, que tem uma lotação determinada, precisa, a gente precisa logo esvaziar os leitos, então a gente tenta acelerar um processo que é fisiológico e muitas vezes acaba prejudicando esse processo, né? A ocitocina que aumenta as contrações da mulher, muitas vezes leva a sofrimento fetal do bebê e é uma das principais causas de cesariana. Ela continua falando sobre o que ela gostaria de fazer, né, de ter liberdade de movimentos, acesso a banho quente como recurso para relaxamento, espera também ter acesso a líquidos, já que a manutenção de jejum é comprovadamente danosa durante o trabalho de parto. Vocês imaginem como a gente gasta energia durante o trabalho de parto, a manutenção do jejum não faz o mínimo sentido, e isso é comprovado já pela literatura há bastante tempo. Gostaria de aguardar todo o período expulsivo, o período antes do bebê nascer, na sala do pré-parto e, se possível, ter meu bebê ali. Essa é uma política, né, de não mover a mulher até uma sala de parto específica, hoje em dia aprovada pelo Ministério da Saúde, inclusive, hoje em dia, todo novo leito hospitalar, ele deveria ser construído dentro desse modelo, com salas PPP. O que significa isso? Salas pré-parto, onde a mulher fica durante o trabalho de parto, durante o seu parto e durante o pós-parto. Ela não é... Não se coloca ela para andar no finzinho do período expulsivo para uma sala, né, que isso, além de ser desconfortável, pode ser prejudicial. Muitas mulheres acabam tendo seu bebê ali no caminho mesmo, nesse corredor, né. Então, ela também pede que não se oriente os puxos, né, a que é muito comum em várias maternidades, que se fique do lado da mulher dizendo, vai, empurra, empurra, empurra. E a gente sabe que isso é prejudicial. Que a mulher, ela deve empurrar o bebê para a sua saída lenta, devagar, conforme ela sente necessidade. E ela fala também, não quero que seja realizada a episiotomia. A episiotomia é um corte que se faz no períneo da mulher e que há muito é contestada, uma prática que não deveria ser feita. E é um grande símbolo da assistência obstétrica, porque ela começou a ser realizada, porque a gente começou a colocar a mulher deitada para ter seu bebê. E deitada fica muito ruim para empurrar. Então, o médico facilita a saída do bebê com um corte. Esse corte, como muitos já devem ter visto presenciado nas unidades de saúde, é um importante fator de queixa no pós-parto com relação à sua sexualidade. Esses pontos podem infeccionar. E é uma grande violação à mulher, na verdade. É a única cirurgia preventiva. Se faz um corte, porque pode rasgar. Então, existem maneiras da gente atender o parto. E é claro que aqui a gente não vai resolver esses problemas, porque tem coisas que são relacionadas à assistência e é a assistência que precisa mudar. Mas o que eu queria é que vocês entendessem como a gente pode contribuir para a formação dessas mulheres e para que elas comecem a ter autonomia e questionar todos esses procedimentos. Então, ela continua falando, né? Esse modelo de plano de parto, que ela aceita uma massagem no períneo, no fim do período expulsivo, quando o bebê estiver baixo, para diminuir o risco de rotura do períneo. E, estando o bebê bem, gostaria que o cordão só fosse cortado depois, que parasse de pulsar, que o marido fosse inserido na cena e que o bebê ficasse comigo na sua primeira hora. Isso é muito importante para a garantia do aleitamento materno. Vocês imaginem para um bebê que está dentro do útero da mãe e sofre um grande susto, o seu primeiro grande susto, que é o nascimento, ser colocado numa mesa para ser examinado, e tubos e muitas coisas distantes da mãe. Então, a gente sabe que o local, o bebê que nasce bem, é o colo da mãe. E ela pode requisitar isso. Ela pode pedir para a equipe que isso seja... Isso não vai comprometer o trabalho de uma equipe. Só que, muitas vezes, é uma questão... Basta pedir para que aquela equipe se sensibilize. Aquela equipe que está todos os dias atendendo tantos partos para que ela perceba que, peraí, eu atendo todo dia cinco, dez partos, mas esse parto é único para essa mulher e para essa família. Então, ela termina a carta dizendo que agradece a compreensão, que fica feliz por contar com uma equipe que me deu autonomia nesse momento tão importante de nossas vidas. Eu sei que, num primeiro momento, isso pode parecer muito distante da realidade. É um modelo, claro, para que vocês utilizem o que acharem que for possível, junto com as suas gestantes, mas é algo que a gente pode, sim, perseguir. Por que não? Imaginar... Acho que a utopia é algo que está distante, justamente porque a gente sempre tem que caminhar um pouquinho mais para chegar lá. Aqui eu coloquei também a questão do controle social. a questão da importância desses espaços onde sejam conselhos locais de saúde, sejam as conferências municipais de saúde. A gente tem hoje aí a Rede Segonha, né, dando uma força muito importante para que a gente possa concretizar a caminhada em direção a esse novo modelo de atenção obstétrica, com a possibilidade de centros de parto normal, por exemplo. O estado de Santa Catarina aderiu ao Rede Segonha recentemente e logo vai... Todos os municípios vão poder começar a aderir também, né, e fazer contratualizações com o governo federal para receber financiamento para a execução de casas de parto, né, que seriam... Hoje em dia a denominação é centro de parto normal, adjuntas aos hospitais, mas para atendimento de partos de baixo risco, por enfermeiras obstetras. Esse é um modelo que dá certo em diversos lugares do mundo, né, e tem tudo para dar certo no nosso país também. Para isso a gente precisa mobilizar a sociedade. Eu acredito muito nesses espaços de diálogo com a população para que a gente possa concretizar isso. Então, para ir terminando a minha apresentação, eu trouxe uma frase do Leonardo Boffi que fala sobre o modo de ser cuidado. O modo de ser cuidado, um jeito de ser, né, permite ao ser humano viver a experiência fundamental do valor daquilo que tem importância e que definitivamente conta. Essa foto é uma foto muito feliz, né, feliz em vários sentidos, porque a gente tem ali presente a mulher que acabou de ganhar seu neném. Vocês vejam que ela não está numa sala cheia de equipamento, ela está numa sala que podia ser a casa dela, mas é um centro de parto normal, que é um centro de parto normal, adjunto à maternidade Sofia Feldman, em Belo Horizonte, que é um grande modelo, né, de assistência ao parto no nosso país. De verde ali, provavelmente, são duas enfermeiras obstetras atendendo o parto dela. Ali em cima, em pé, olhando para o bebê, eu acredito que seja a mãe. O pai segurando a mulher por trás, né, e o bebezinho ali recebendo os primeiros cuidados no colo da mãe. Esse não é um modelo distante, esse é um modelo que está aí para ser concretizado. Eu acho que faz já bastante tempo que a gente vem questionando muita coisa, e agora é hora de concretizar os nossos sonhos. Então, eu acho que era isso. Vou terminar, então, com uma outra frase aqui do Ricardo, que é numa entrevista que ele deu ao jornal Zero Hora, de Porto Alegre, que trata um pouco disso que a gente está fazendo aqui hoje. Informar, educar e proteger e empoderar as mulheres e restituir-lhes o protagonismo são as únicas formas seguras e sustentadas de modificar os padrões de atenção ao parto no Brasil. Então, era isso. Eu deixo para vocês algumas sugestões de leitura ainda, para quem tiver interesse de se aprofundar um pouco nesse tema. Deixo também meu e-mail à disposição para quem quiser entrar em contato. Foi um prazer estar com vocês e estou à disposição agora para ouvir os questionamentos. Tchau. Tchau.